Música Sou um pedaço do universo E ao mesmo tempo a escuridão Outra parte de mim é tempestade Dias e dias a esperar O sol que queimeu sou também Eu tento ser alguém Procurando uma saída desse frio Dias e dias a esperar E ele não para nunca Hoje ele vai parar O maquinista desse frio E ele não para nunca Hoje ele vai parar E eu vou colocar Minha cabeça no frio E eu vou colocar Minha cabeça no frio E como o trem é E como o trem é E o tiro rapidinho Tiro, 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 tiro E quando ele pensar que eu quero vir E de minha cabeça eu vou tirar E eu quero ver você passar Subindo com esse trem Pra mim Eu vou colocar Eu vou colocar Minha cabeça no frio E como o trem é De ouro, tiro, 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 tiro Legenda Adriana Zanotto